Meu nome é Natália, no primeiro ano de Arquitetura e Urbanismo da UNITAL e eu fiz esse trabalho com Giovanna Astone e Marcelo Daniel. A gente tentou pegar uma ópera e transportá-la para os dias de hoje em seu cenário. A gente vai falar sobre Jean-Baptiste Pergolesi, que foi um compositor de óperas cômicas. Nossa metodologia foi a seguinte, a gente fez uma maquete e procurou estudar um pouco o figurino que foi utilizado pelos atores. A gente tentou readaptar o cenário da ópera para os dias atuais, mas pegando ainda as inspirações de rococó. As pessoas não sabem o quanto as óperas, os cenários, os figurinos trouxeram para a arquitetura. E através das cores, as ornamentações e tudo que foi usado, utilizado através de pesquisas, a gente conseguiu chegar a algumas conclusões e através disso a gente montou a nossa maquete. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto